Bom, hoje o Rubens Pitaralho Delivery é com nada mais, nada menos do que Rodrigo Scarpa, o popular vesgo, que tá engordando muito no programa. Por isso, para homenagear o nosso querido botijão de gás, vamos agora juntar diversos deliveries com ele. O vesgo e comida chinesa. Roda lá, Gabiru! Senhora, boa tarde. Boa tarde, você tem rolinho? Não entendi. Rolinho, você tem? Temos. É o rolinho, como que é? Que vem legumes ou que vem carne? Isso, esse rolinho é o primavera. É primavera? É o spring roll? Isso. Tá, você tem o xadrez, o franguinho, o xadrez, você tem? Temos. Tá, bom, para duas pessoas o que dá? Box padrão, serve duas pessoas. É um box? Isso. Tá, agora deixa eu ver o que o Rodrigo vai querer de comida. Você confirma com ele, pode ser? Pode. Fala com o Rodrigo, vê o que ele vai pedir. Rodrigo, Rodrigo, cadê? Pode ir lá, cadê o Rodrigo? Alô? Oi? Quem é? Alô? Quem tá falando? Diana. Oi, Diana, beleza? Tudo. E aí? E aí? Que Diana dá onde? Não entendi. Eu também não. Alô? Você que me ligou? Não, seu pai falou que você vai fazer um pedido do box? Como assim, cara? Meu pai? Meu pai? Meu pai tá aí andu. Sim, ele falou que você gostaria de fazer um pedido? Não, não moro com o meu pai. Quem tá falando? É a Diana do box. Que pedido, meu? Vai tomando... Para de ligar aqui, na boa. Então tudo bem, desculpa. Tá, mas por que você me ligou? Eu não liguei. Ligaram aqui no meu serviço. Estava falando com um homem que falou que ia passar pra você pra fazer um pedido. Não, você me ligou aqui agora. Não, não. Você confere aí direitinho que eu não dei uma ligadinha, não. Ah, tô vendo aqui teu número aqui. Sim, mas não é meu número. O que você me ligou agora? É o meu serviço. Não, não é a primeira vez. Quem? Quem? Você que me ligou agora há pouco? Não, não. Não, porque não é a primeira vez que estão me ligando aqui. Se eu te ligar, eu peço desculpas, mas não fui eu que liguei. Não sei, eu tô com o meu telefone aqui, tô com o meu telefone aqui agora. Então, aí eu já não sei o que informar, senhor. Alô? Bom, continuamos aqui com o repórter Vesgo, que até agora não entendeu o que está acontecendo nesse delivery. Vamos lá, juntando as linhas com Vesgo e O Chinês. É a linha cruzada do Rubens. Pitareira. Diana, boa tarde. Alô? Oi? Quem é? Com o que que eu falo? Rubens? Oi, Rubens. Alô? Pois não. Pode falar. Quem é? Queria fazer um pedido. Que pedido? Quem tá falando? É a Diana do Bocco. É o Rodrigo. Não, alô? Oi? Fala, Diana. Pode falar, senhor. Pois não. Alô? Pode falar. O que que você me ligou? Alô? Senhor, eu não liguei, senhor. Ó, quem que tá falando? Você que me ligou, Diana. Você me ligou aqui. Tava no meu celular aqui. Tudo bem. Pode estar, mas não fui eu, senhor. Tá, deixa eu falar. Se você continuar ligando aqui, eu vou falar que é troca e eu vou pra porra da pina. Tudo bem. Quem é? Oi. Quem tá falando? Diana. Oi. Posso fazer um pedido? Ah, o Daniel vai pro inferno, mas é você, né? Alô? Alô? Daniel? Não. É o Daniel, não é? Não, não. Não, não tô falando com você. É o Daniel. Vai te catar, Daniel. Alô? Alô? Alô?